Fala pessoal, eu sou o Alexandre Oliveira aqui da Alka Network e hoje nós vamos falar sobre um produto incrível, o controlador de acesso IDFLEX PRO da Control ID. Ele possui acesso tanto por biometria quanto por cartão TCP IP. Aqui está a caixa do IDFLEX PRO. Parece realmente um equipamento bastante pequeno, mas isso mostra somente a capacidade que a Control ID tem de fazer produtos muito sofisticados. É o caso desse equipamento, por exemplo. A sua embalagem é uma embalagem bastante bonita e elegante, que traz em si o equipamento bem protegido. Como todos os equipamentos da Control ID acompanha esse controlador de acesso, essa SEGBOX, que ao ser instalada vai prevenir, por exemplo, o acionamento através de um curto-circuito que faça a abertura da porta por um meliante, por exemplo. Esse equipamento é fundamental e uma tecnologia que foi desenvolvida pela Control ID para melhorar a segurança da sua operação. Além disso, nós temos aqui o próprio IDFLEX. Vem protegido. Aqui está o sistema. Nós temos aqui o leitor de digitais. Pode armazenar até 6 mil impressões. O display de 2.4 polegadas. Além disso, ele é capaz de identificar cartões ASK, MyFair e HID. A parte traseira desse equipamento possui o suporte que é fixado na parede e você tem acesso aos terminais de comunicação. Acompanhe ainda os terminais de comunicação e uma caneta touchscreen. O IDFLEX é um controlador de acesso robusto, com capacidade para atender organizações de todos os portes. Sua memória interna tem espaço suficiente para armazenar mais de 6 mil impressões digitais. Oferece uma interface intuitiva no display LCD touchscreen de 2.4 polegadas, que por ser colorido, facilita a visualização das informações pelos usuários. O módulo de acionamento externo do IDFLEX permite soluções expansíveis, com maior segurança e, na versão Pro, pode ser integrado ao software IDCLOUD. IDCLOUD. Possui software de gerenciamento web integrado. Portanto, pessoal, esse foi o unboxing do IDFLEX da CONTROLID, um equipamento realmente versátil que vai entregar muito para qualquer tipo de ambiente que dependa de um controle de acesso eficaz e versátil. Não se esqueça de curtir esse vídeo se você gostou e compartilhar com seus amigos. Também se inscreva no nosso canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho